E o cara ficou chocado, ele disse Você está brincando comigo? Ela é a irmã daquele cara? Ei pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito E hoje estamos em mais uma atração do Namira, na saga investigativa Os 4 de Aida Hall Então eu tenho mais atualizações, temos informações novas e muita coisa para discutir na minha análise no final Se você quiser encontrar os episódios anteriores a esse, tem uma playlist super organizada em ordem cronológica Passo a passo de toda a investigação, desde o começo eu estou nesse caso Então você consegue encontrar o link aqui embaixo nos comentários, saga Os 4 de Aida Hall Não deixe de conferir os outros episódios da série Namira, são casos investigativos muito bons Relatórios bem detalhados e peças bem formuladas que eu tenho certeza que vocês vão gostar Nesse momento eu já gostaria de agradecer as pessoas que contribuíram através do Valeu Demais Mecanismo disponibilizado aqui pelo Youtube, que é a Lena Ferrer, dessa vez E temos a Maria Clara Patti, que fez uma contribuição pelo Pix Eu agradeço muito a gentileza, o carinho, eu desejo que vocês possam ser retribuídos de diversas formas E serem abundantemente surpreendidas também pela mesma gentileza que eu recebo aqui de vocês, tá bom? Bom, o Brian Kohlberger é o principal suspeito por ser o responsável Por ter finalizado de forma macabra a vida dos estudantes Zana, Ethan, Kate e Madison E como consequência disso, ele pode acabar no corredor da morte Na prisão de segurança máxima mais sinistra de Aida Hall De acordo com o especialista jurídico O advogado de defesa criminal de Aida Hall, Jen Saib Disse que certamente pensaria que essa pena seria solicitada Ou no caso será solicitada E ele disse, é claro que eu não posso falar pelo promotor público do condado Que é o Bill Thompson, já que é ele quem faz a determinação Mas com base em consultas com as autoridades policiais E com as famílias das vítimas Pode ser que de fato essa seja a exigência Para uma possível punição em relação ao Brian Porém, mesmo que as autoridades de Aida Hall busquem essa pena para o Brian É improvável que essa punição seja executada De acordo com o Centro de Informações sobre esse tipo de pena O Estado executou apenas três pessoas Desde que a prática foi retomada em 1976 O último preso do Estado a ser executado é Richard Albert Leavitt E ele passou 26 anos no corredor Antes de falecer por injeção letal no ano de 2012 Agora no ano de 2003, há pelo menos oito presidiários Incluindo uma das poucas mulheres do país condenadas à pena capital Que é a Robin Rao No corredor também em Idaho Bom, o Brian quando foi preso Ele foi alojado no Instituto Correcional de Fastley E ele foi colocado dentro de uma seda sozinho Sob vigilância para que não tirasse sua própria vida Sendo considerado um preso de alta segurança Nesse meio tempo eu disse para vocês que uma mulher foi presa E ela deu uma entrevista dizendo que o Brian tentou se expor Gritou, disse um monte de coisas Só que aí o diretor da prisão da Pensilvânia Warden Guerin Disse que o tempo do Brian lá foi bastante monótomo E ele negou relatos de que o Brian insultou os guardas da prisão Tentou tirar parte da roupa E tentou criar uma situação Ele disse que o confinamento dele no centro correcional do condado Transcorreu sem intercorrências O chefe da prisão também disse que todas as políticas e procedimentos normais Foram seguidos desde que ele havia sido preso naquela manhã de sexta-feira Nisso o tribunal nomeou uma nova advogada de defesa para o Brian Que pelo menos está sendo considerada provisória Mas pode ser que fique permanentemente E isso aconteceu antes do retorno dele a Idaho E essa moça que é a principal defensora pública do condado de Contenay Se chama Annie Taylor E a Annie foi flagrada na terça-feira Com um grupo de investigadores na King Road em Moscou Que é a casa onde tudo aconteceu O grupo se recusou a se identificar Na época quando os jornalistas estavam ali presentes Mas eles passaram cerca de 5 horas na casa antes de sair O escritório da Annie Taylor está localizado a cerca de 130 quilômetros em Moscou Em Cordelone Depois veio a tona que a equipe de defesa dele Contratou um veterano especialista em reconstrução de cenas do crime do estado de Washington O especialista forense em questão é Matthew Nobel E ele é proprietário de uma empresa do Ramo E a equipe dele também se alojou por 5 horas na casa A equipe dele examinou minuciosamente o interior da casa de 3 andares O perímetro da propriedade que já havia sido vasculhada em busca de evidências por equipes forenses da polícia De acordo com seu site, as especialidades do Matthew incluem Reconstrução de cena de crime, análise de padrões de manchas de sangue e reconstruções de balas Ao longo dos anos, o Matthew foi chamado como testemunha especialista em defesa em vários casos chocantes Incluindo o julgamento de Christopher Krause Que foi acusado de ter ceifado sua esposa Janet Pigman-Krise em Washington, em Ohio, no ano de 2015 O Matthew, nesse caso, ofereceu uma segunda opinião sobre a análise da ferramenta de fogo E da cena do crime, no caso do Christopher E o júri acabou absolvendo o rapaz após 12 horas de deliberação Eu não tenho como dar uma opinião sobre isso Porque eu não parei para pesquisar o caso Eu não tive tempo de realmente olhar para entender o contexto do caso Mas de qualquer forma, já podemos ver aqui que esse cara tem poder O Matthew também foi usado como especialista sobre a investigação da Fox A respeito do que aconteceu, o falecimento trágico do famoso rapper Tupac Bom, e aí o que aconteceu? Um aeroporto inteiro de Illinois foi evacuado na quarta-feira Para que o Brian pudesse usar o banheiro Isso, né, decorrente ao processo de extradição Ele foi acorrentado, foi levado de um jato particular para Flagstair Por volta das 11 horas da manhã Pelo menos três policiais acompanharam o Brian Até o mini pit stop da companhia aérea Que teria sido completamente evacuado para que ele pudesse usar as instalações E nisso, até os funcionários foram convidados a deixar o prédio durante o bloqueio Isso durou até o Brian embarcar novamente em sua carona particular O monomotor pilato de asa fixa de 2015 Que estava levando o Brian para Idaho Estava sendo reabastecido enquanto ele estava dentro do prédio vazio E o jato é de propriedade da polícia do estado da Pensilvânia Cujos oficiais estão acompanhando o Brian Ou melhor, estavam acompanhando o Brian por cerca de 2.400 milhas Ele estava sendo extraditado para a cidade, a noroeste Para comparecer ao tribunal e responder às acusações E aí, finalmente, o Brian apareceu em um tribunal de Moscou Pela primeira vez na quinta-feira Enquanto a família de uma das vítimas o encarava da primeira fila da galeria A juíza do tribunal, a magistrada Megan Marchand Leu ao Brian os seus direitos e delineou as acusações contra ele durante a audiência E aí perguntou se ele entendia E ele deu o impassível sim enquanto apertava sua mandíbula Ele não foi solicitado a se declarar culpado pelas acusações de homicídio em primeiro grau E uma acusação de roubo que ele enfrenta Mas ele indicou que eventualmente se declarará inocente Essa audiência permitiu que a declaração de causa provável da polícia sobre ele fosse divulgada O que finalmente esclareceu porque a polícia o prendeu na sexta-feira Encerrando aquela busca de quase sete semanas para identificar um suspeito Num incidente trágico de Moscou O Brian vai comparecer de novo ao tribunal no dia 12 de janeiro para uma audiência de status A data da sua acusação ainda não foi definida E o Brian, quando ele chegou na noite de quarta-feira em Idaho Ele recebeu um capacete de proteção quando foi levado de volta Ele foi autuado numa prisão onde ele está alojado com 22 presos Não está claro porque exatamente os policiais decidiram colocar o capacete de protetor nele Mas muitas pessoas observaram que talvez é porque em Idaho Você tem o direito de andar livremente com ferramentas de fogo Então poderia ser para impedir caso alguém querendo fazer justiça com as próprias mãos De repente tirasse a vida do Brian Um dos companheiros de prisão do Brian é Mika James DeMoss Que enfrenta oito acusações de voyeurismo em vídeo Duas acusações de material de exploração sexual infantil E uma acusação de violação Também tem outra, é a Brand Leah Holland Que está detida sob acusação de agressão agravada Posse de substância controlada e apetrechos para substâncias ilícitas de contravenção O outro colega é Jesse Allan Irby Que enfrenta acusações envolvendo violência doméstica Lesões traumáticas Posse legal de ferramentas por um criminoso condenado Um outro é o Jesse Eugene Burnett Que foi acusado de conduta obscena com um menor de 16 anos E quatro acusações de promoção, publicação ou produção de material de exploração sexual infantil O xerife do condado, o Richard Schuyles Diz que o Brian seria colocado em uma cela sozinho E tratado como o resto dos seus presos Acrescentando que ele teria permissão para falar com sua família ao telefone Aí vem a tona que o Brian conseguiu uma nova placa para o seu carro Poucos dias depois do que houve, de acordo com registros recém divulgados Ele registrou o seu modelo de 2015 Alguns anos mais novo do que a polícia disse inicialmente que estava procurando Isso no dia 18 de novembro O carro já havia sido registrado na Pensilvânia E o seu estado natal, onde ele passava as férias Quando foi preso no dia 30 de dezembro Bom, e o que acontece? Houve mais atualizações de uma informação que eu já tinha divulgado No primeiro episódio em que o Brian aparece A polícia havia parado duas vezes ele e o pai Isso aconteceu em Indiana em rápida sucessão E agora há imagens recém divulgadas das paradas de trânsito Que mostram a dupla aparecendo Enquanto discutiam algumas coisas com o policial que os parou O Brian estava ao volante Quando o policial do escritório do xerife do condado de Hancock, Indiana Fez a parada no dia 15 E o policial disse assim Ah, você estava bem atrás daquela van E eu os parei por uso não autorizado Durante a parada, os dois contaram ao policial Sobre um incidente que estava se desenvolvendo em tempo real Na Universidade de Washington State Onde o Brian havia acabado de terminar o seu primeiro semestre Porque mais cedo naquela manhã Uma equipe da SWAT havia eliminado um homem Perto do campus da faculdade Que ameaçou tirar a vida de seus colegas O incidente não teve nada relacionado ao caso de Idaho E a discussão pareceu confundir o oficial Que disse não ter conhecimento do incidente Ele falou, ah, interessante E aí o Michael, o pai do Brian, respondeu Bem, é horrível Quando o policial perguntou ao Brian e ao filho Para onde eles estavam indo O Brian respondeu Ah, nós vamos comer comida tailandesa agora mesmo E o pai disse, é, estamos indo para a Pensilvânia Para as montanhas de Pocono Estamos um pouco energéticos Porque estamos dirigindo a horas E aí o policial soltou com aviso às 10h44 Só que apenas seis minutos depois Os dois foram parados novamente Por seguirem o carro muito perto Depois foi vinculado que o FBI Rastreou o Brian e o seu pai Enquanto eles dirigiam E que eles pediram aos policiais de Indiana Que o parassem para obter imagens de suas mãos Os investigadores provavelmente queriam ver Se ele tinha algum ferimento visível na mão A gente tinha, já ouvimos aliás Vários especialistas na época Dizendo, quando o crime ainda estava sendo investigado Que provavelmente ele poderia ter se machucado Pelo tipo de objeto cortante que ele usou Só que aí, logo depois que essa notícia foi vinculada O FBI negou ter pedido aos policiais de Indiana Para parar o Brian Embora, pelo menos, a agência fizesse parte De uma coalizão de aplicação da lei Que fez o pedido Aí a agência emitiu um comunicado a Fox News Dizendo, olha, as paradas de trânsito Do dia 15 de dezembro realizadas no veículo Dirigidas pelo Brian em Indiana Não foram solicitadas ou dirigidas pelo FBI Bom, e aí vem uma informação interessante A irmã do Brian já estrelou um filme sangrento de terror De baixo orçamento Onde os personagens são brutalmente golpeados Cortados Até o último suspiro Com objetos cortantes e machados A irmã do Brian, Amanda Kohlberger Apareceu como Laurie nesse filme de 2011 Que se chama Dois dias depois Sobre um grupo de jovens estudantes ambientalmente conscientes Que fazem caminhadas na floresta remota Em uma missão de seis dias Para capturar estudantes florestais Suspeitos de florestamento ilegal E aí eles acabam encontrando Seu terrível fim Nas mãos de um serial killer maníaco Que conquistou a sua confiança E aí no filme as coisas dão errado rapidamente Porque os alunos desaparecem E são encontrados totalmente golpeados E deixados para sangrar Há várias coisas macabras Como um é encontrado em uma armadilha de urso Outro é amarrado a uma árvore E a maior parte dessas pessoas São eliminadas por um colega pervertido Com uma conexão anteriormente desconhecida com a floresta Aí o que acontece no filme Quando as coisas começam a ficar estranhas A Laurie, a personagem da irmã do Brian Foge e é vista em segurança De volta ao campus no final do filme Muita gente começou a se perguntar Será que a vida está imitando a arte? E aí o New York Post entrou em contato Com o diretor do filme, o Kevin Bow E o cara ficou chocado Ele disse Você está brincando comigo? Ela é a irmã daquele cara? Nossa, eu não acredito O Kevin é um professor de inglês E estudos de mídia na Penn State Mount Out E ele explicou Que fez o filme com os alunos E escalou a aspirante atriz Amanda Na época Que era após uma audição aberta E ele disse Eu me lembro bem dela Eu dirigi o filme Eu escrevi o filme Eu escalei E ela é uma moça adorável Ela foi muito legal E eu gostei muito dela A Laurie no filme A personagem Vira as costas para as outras pessoas E foge Mas ela não é Uma das responsáveis pelo massacre E ele falou da Amanda Como uma pessoa fácil de trabalhar E disse que ela fez um excelente trabalho atuando E ele disse Olha, eu sei que ela tentou entrar no cinema Em filmes de baixo orçamento Um monte de caras chatos A convidaram Mas ela foi esperta o suficiente Para não aceitar essas coisas Não havia nada de estranho nela E eu estou muito surpreso Que é o irmão dela Uma das co-estrelas da Amanda Catherine Howard Disse que as duas eram amigas Quando fizeram o filme Mas não mantiveram contato E ela disse Eu não sei muito sobre a família dela Nem nada Mas ela era muito, muito doce E nós nos dávamos muito bem A página da Amanda No IMDB Não lista nenhum outro crédito De atuação E esse filme Pode ser encontrado online Bom, isso é uma situação Bem curiosa O fato De como o filme aconteceu A história E aí se reverberar Dessa maneira Mas a gente já vai comentar Sobre isso Na verdade É impressionante Essa negação ali Do FBI De não ter movimento Na parada Nem nada Porque se você assistir o vídeo O policial definitivamente sabia Quem o Brian era E era nítido Pelo tom dele Pela forma como as perguntas Foram feitas Ele pegou a identidade E nem verificou Eu achei inclusive A abordagem policial ali Muito importante Eu não sei Qual realmente é o papel do FBI Nisso ou não Mas de fato Aquele policial Não parou O Brian e o pai dele De graça Eu acho que aqui Entra numa discussão interessante Que é essa questão ali Da pena capital Ser pedida por Brian Eu não sei mais ou menos Quantas pessoas aqui do canal Do meu público São contra Ou são a favor Há muitos anos Circula uma discussão De que a prisão Deveria ser reabilitação E etc Só que assim É uma discussão Muito complicada Porque quando você fala Em reabilitação Existe uma linha Do que pode ser reabilitado Uma linha que Ela desenvolve um papel Gerando uma limitação Do que realmente Ou de quem Pode ser reabilitado E de quem realmente Merece uma segunda chance Para ser colocado Novamente nas ruas E obviamente O olhar Para que essa avaliação Aconteça É baseada No que o indivíduo Criminoso fez Que o levou A prisão Então quando estamos Falando de assaltos De golpes Desses crimes Que especificamente Não ferem Fisicamente Alguém Você pode ter A convicção Como eu tenho Que essas pessoas Que eventualmente Essas pessoas Têm direito A uma segunda chance Porque a princípio Eu tenho a percepção Que essas pessoas Não são Uma ameaça Letal Para as outras pessoas Talvez elas sejam Uma ameaça fiscal Existem discussões Envolvendo também Quando um indivíduo Viola outra pessoa Literalmente Intimamente Principalmente Quando é menor Ou adulto Inclusive eu lembro Que eu fui convidado Para uma live Ano passado No Instagram E foi me perguntado O que eu achava Que era a pena Eu não conseguia me lembrar Se eu respondi Se eu achava Que a pena Era prisão Perpétua Eu não conseguia me lembrar O que eu respondi Nesse assunto Mas de qualquer forma Eu acho que muita gente Tem muito a dizer A respeito disso Porque Embora seja um crime Que não tira a vida De um indivíduo É um crime Que marca a vítima Para sempre Então É complicado Mas aí Nós chegamos aqui Em uma circunstância Onde você olha Para um indivíduo Que tirou a vida De quatro pessoas Um sujeito Que arruinou Quatro famílias Porque essas famílias Estão arruinadas 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 A gente se pergunta O quanto o luto Pode destroçar Uma família Bom Talvez Isso possa ser relativo Dependendo Da circunstância Já teve um luto Na minha família Já falei em um vídeo Que o irmão Da minha mãe Se foi E isso não afundou A minha família Graças a Deus Não destruiu Não levou Os meus avós Ao divórcio Não causou nada Tão extravagante Mas poderia ter causado A forma como Meu tio perdeu a vida Foi uma circunstância Acidental Não foi um crime Eu me pergunto Se tivesse sido um crime Como seria Que Meu avô teria reagido Minha avó teria reagido Provavelmente A reação dele Seria bem diferente Porque quando você Está lidando com o luto Envolvendo um crime Você tem muita coisa Para se preocupar Primeiro Há A investigação Será que a polícia Vai encontrar O culpado Aqui no Brasil Eu nem sei dizer As estatísticas corretas Mas se eu não me engano Posso estar passando Uma informação não concreta Mas eu me lembro De alguém me dizendo Que aqui tem mais casos Que não são resolvidos Do que os que são realmente Então isso já é desanimador Eu já conheci Uma pessoa Que perdeu o filho Num bar O filho foi Uma pessoa Tirou a vida dele E o homem Gastou quase tudo Que tinha Para conseguir justiça E ele não conseguiu A vida financeira Desandou de uma forma Muito grande Tanto que ele nunca Conseguiu se recuperar Jamais Pelo tanto Que ele gastou Para tudo O foco muda Quem que quer Vou continuar Tocando minha grande empresa Que se dane Meu filho Se foi A vida continua Os pais não conseguem ver isso E realmente É difícil Você pensa nisso Deus me livre Eu não gostaria De passar por uma coisa dessa Porque eu não gostaria De ter que pensar Numa circunstância como essa Só ver As fotos do Brian Já me causa Enjoo Eu olho para a cara dele E me dá angústia De ver a cara dele De ver os olhos dele De ver o cabelo dele De pensar Como ele pôde Ter feito isso Me noja Me noja Me noja É muito revoltante É bárbaro Então imagina Os sentimentos dos pais O sentimento dos pais É desastroso E os efeitos De tudo Do que vai acontecer Julgamento Discussões O que realmente Vai ter que vir à tona Considerando que Esse caso Não está Completamente ganho A doutora Sandra Disse Que há muitas desculpas Aqui que um advogado Pode usar Para confundir o júri E eu fui atrás E vi que outros advogados Nos Estados Unidos Estão dizendo Realmente a mesma coisa Como a casa era de festas A doutora Sandra Me disse que o advogado Pode alegar Que o Brian Frequentava A casa As festas Como outros estudantes E por isso Tinha seu DNA Digitais Seja o que for Por lá E os outros advogados Que eu fui olhar Nos Estados Unidos Estão realmente dizendo Que isso é uma possibilidade Para que seja plantado Dúvida na cabeça do júri Se isso vai acontecer Ou não É óbvio Que a equipe de defesa Vai fazer de tudo Nós temos aqui Uma outra questão Que é os pais Que aparentemente Vão estar do lado do filho E é uma coisa Que não tenho Vontagem nenhuma De presenciar Isso de novo Já basta Que já tínhamos visto Isso lá Com o Brian Laundrie Com os pais Ai ele inocente Não fez nada A história Não é totalmente essa Como o Steven Bertolino Advogado Diz na época Ele não é esse monstro Que estão pintando Não Ele só tirou a vida De uma outra Eu li Eu comentei aqui Que eu li um artigo Na Venet Fair Nossa Que nojo E é uma mulher Ainda que escreveu O artigo Dizendo que o Brian Tirou a vida Da Gabi Petito Mas ele amava A Gabi Petito Que amor é esse? Que amor é esse? Me poupe É uma mania De querer passar pano Para criminoso Mesmo depois Que o indivíduo se foi Que olha Não é brincadeira Então tem todo Esse trauma Para os pais Carregarem E olha Eu fico feliz Por não ser na minha família Que eu não queria Presenciar isso De perto De forma alguma Isso já é angustiante Já é Todo dia Não tem um dia Que eu não penso nesse caso Eu estou envolvido nesse caso Desde novembro Então todo dia eu penso Já estamos em janeiro Eu tenho que olhar as notícias E é um desânimo Porque você fala Sabe que horror Tem que passar por uma coisa dessa E por um crime Que aparentemente O motivo foi ridículo Porque a princípio De perseguição O que tudo indica Ele estava Interessado naquele E aí nós chegamos na questão Qual é a punição Apropriada para o Brian Normalmente Envolvendo a pena capital Eu penso que A vontade dos pais Deve ser respeitada Nos Estados Unidos Existe muito diálogo Com os promotores E os pais Existem casos Eu vi um caso uma vez Que a família disse A gente não quer Uma pena capital Então o promotor Não pediu E existem outros casos Em que os pais Falaram A gente quer uma pena capital Você pode pedir Isso que a gente quer Que aconteça E tentaram Às vezes eu já vi Uma situação mesmo Em que por causa De um jurado Não foi aplicado A pena capital E tem um outro caso Eles têm o direito O Brian tirou a vida De quatro pessoas E se tivesse tirado A vida de uma Ainda assim Eu acho que eles tinham Eu acho não Eles têm Esse direito Não existe reabilitação Para alguém como o Brian Não existe mundo Nenhum na minha cabeça Em que vai justificar Um dia Esse rapaz Vai ser colocado novamente Nas ruas Mesmo que ele se arrependa Mesmo que ele melhore Mesmo que ele fale Poxa o que eu fiz Da vida dessas pessoas Da minha vida Mesmo que ele mude totalmente Não é justo Colocá-lo de volta Às ruas Não é justo Não é justo Não é justo A questão é essa Não é justo As pessoas falam em reabilitação Anulando as vítimas E as famílias das vítimas E assim É tão chocante Eu presenciei uma discussão Online sobre isso E eu Fiquei calado assim Eu ainda falei alguma coisinha No final Mas Era assim tão absurdo Que eles Os indivíduos estavam dizendo Que Ai não Mas tem que entender A história do indivíduo Que tirou a vida do outro E se ele era pobre E se ele era marginalizado E se ele não era não sei o que Sabe Então Eu acho até ofensivo Porque É como se todas as pessoas Que foram Marginalizadas pela sociedade Por algum motivo Ou então Eram pobres São pobres Vão definitivamente Tirar a vida de outras pessoas Já começa por aí Já começa por aí Então porque você é pobre Você vai tirar a vida de alguém Isso não acontece Porque se fosse pra acontecer A gente já tem um extermínio A nível mundial Então essa justificativa barata De querer enquadrar Toda uma condição Que várias pessoas Infelizmente passam no mundo Pra dizer Ai foi por isso Que esse indivíduo fez isso É ridículo Até porque A maioria das pessoas Não tiram a vida De outras pessoas Então mesmo que talvez A maior parte dos crimes Aconteça Por parte de pessoas De baixa renda Baixa escolaridade Pessoas que sofreram muito Isso não dá direito Desse indivíduo A ter uma reabilitação Ai mas ela não teve chance Nenhuma na vida Bom tem pessoas também Que não tiveram chance Nenhuma na vida Quem perdeu a vida Por causa de outra pessoa Não teve chance Nenhuma na vida Então por que Que essa não tem mais A outra tem que ter Outra coisa É aquilo que eu acabei de falar Outras pessoas também Não tiveram chance nenhuma Passaram por tudo E muito mais E nem por isso Tiraram a vida de alguém Se a gente banaliza O crime nesse ponto A tendência é ver O crime sempre aumentar Porque isso vai se tornar Um fator cultural E coletivo no pensamento Das pessoas De que Ah eu cometi um crime Eu posso sair E isso acontece aqui no Brasil As pessoas ficam presas Por pouquíssimo tempo Quando tiram a vida De alguém Nós temos pessoas Casos que eu não vou mencionar O nome aqui Mas casos bárbaros De gente que tirou a vida Sei lá 2018 a pessoa foi julgada Por um homicídio horrível E agora já está solta Isso não é justiça E as pessoas pensam Tá mas você quer Que alguém fique preso Na cadeia pelo resto da vida Isso não é vingança Não Isso não é vingança Isso se chama justiça E proteção aos cidadãos Que estão Indo e vindo E podem ser vítimas Desse mesmo indivíduo Porque o que acontece A gente vê quantos casos aí De pessoas que foram soltas E cometem os mesmos crimes Infelizmente As pessoas elas estão pensando Cada vez menos Antes de cometer um crime Porque elas sabem Estão cientes Que elas vão ter inúmeras chances Quando você olha Para as altas taxas de crimes Em Nova York E na Califórnia Você encontra aqui Todo um fator Por que que lá Tantas coisas se repetem Porque os criminosos sabem Que as suas chances De serem liberados A sociedade É muito maior Do que em qualquer outro estado São pessoas que basicamente Cometem crimes e crimes e crimes Que agora o estado considera Como contravenção Então eu trouxe aqui Uma história para vocês Está aparecendo aí É o caso Proteurista de Nova York O cara Tocou Mais de 100 mulheres O cara foi preso Mais de 100 vezes Ele era preso Tipo A noite era solto Na manhã seguinte E ele Passava a mão Em várias mulheres No metrô E simplesmente Ninguém fazia nada Porque o que ele cometia Foi considerado contravenção Mesmo com uma taxa repetitiva De atos Como aquele Onde nenhum juiz Fazia nada Então quando você tem Uma escala como essa Você pode fazer parâmetros Eu posso dar um exemplo Para vocês Em condições muito Menos complexas Como uma família Se você tem um lar Onde o filho apronta E ele sabe que os pais Não vão corrigi-lo Não vão chamá-lo a atenção Ele vai fazer Cada vez mais bagunça E vai trazer Mais problemas Para casa O lar Onde o menor Faz alguma coisa errada E ele sabe que será disciplinado Ele terá muito menos chances De repetir o ato Ou de fazer algo assim novamente Porque ele sabe Que seus pais Não vão tolerar Esse tipo de comportamento Então se essa mensagem Que a família Vai passar para um E vai passar para o outro Qual é a mensagem Que o Estado Está passando Para a população em geral Existem aqueles Que nunca vão cometer um crime Porque isso vai contra a sua moral Contra o seu caráter Mas existem pessoas Que não tem essas mesmas convicções Que eu ou você Elas vão cometer um crime Pensando nas possibilidades Que lhe aguardam Em um tribunal E acredite Há muitas possibilidades A gente pensa às vezes Que o Brasil Ele está sozinho Quando olhamos Para a impunidade Que é aqui Mas quando você pega Outros países A coisa é horrível No mundo todo São poucos países Realmente Que são como os Estados Unidos Que tem uma justiça Mais favorável A realmente Aplicar punições Corretas Justas Ou então Parecidas com justiça Porque ainda assim Há muitas coisas Se desintegrando por lá E a realidade Em que as pessoas Estão tolerando Cada vez mais Crimes como esse Exceto quando elas Envolvem Suas próprias convicções Pessoais E alguma coisa Como por exemplo Eu já ouvi Uma pessoa Dizendo que se O político favorito Dela fosse eliminado Ela achava que essa pessoa Deveria ser também Mas aí quando É em outras situações Não imagina Ele merece Direito à reabilitação Então é uma balança Muito hipócrita E é uma balança falsa É um tipo de indivíduo Onde o caráter Já está Completamente distorcido Isso faz com que Pessoas como o Brian Se comprometam A refletir Quantas e quantas Oportunidades Eles ainda terão Para escapar De algo assim Porque a sociedade Ou parte da sociedade Vai apoiá-los E eu não duvido Que nós vamos ter Pessoas falando Em nome do Brian Pessoas dizendo Coitado Ele não merece isso Ele não merece A prisão perpétua Ele não merece Uma longa prisão Ele merece carinho Ele merece amor Nós vamos ouvir Todo esse blá 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 Novamente E o pior Que é um discurso vazio Porque você Foca no criminoso Mas esquece a vítima E esquece a família Das vítimas Eu consigo me lembrar De poucos casos Envolvendo um homicídio Em que eu acho Que o homicida Não merece Não merece Uma prisão perpétua Definitiva Eu Realmente são circunstâncias Muito complexas Eu tenho um caso Específico Que está na minha mira Para fazer Que é um caso Onde Basicamente Duas pessoas Tiram a vida De uma Uma Mais que a outra Em tese E no caso Essa pessoa Que perdeu a vida Realmente Não fez falta Para ninguém Porque era um monstro Terrível E no caso Dessas Dessas duas pessoas Condenadas Uma pegou Pouquíssimo tempo De prisão E a outra Se lascou Pegou prisão Perpétua A mais responsável E nesse caso aqui Olhando todo o parâmetro Eu acho que esse indivíduo Não tinha que pegar Prisão perpétua Porque o contexto aqui É bem diferente É lógico que a gente Tem toda uma responsabilidade Principalmente de pensar Na mensagem Que isso vai passar De que Quando a pessoa merece Eu tenho que fazer justiça Com as minhas próprias mãos Mas como cada caso É um caso Você olha individualmente Para esse caso Para formar Uma opinião Porque nós não podemos Generalizar Mas a maior parte Das circunstâncias É exatamente igual É sempre alguém Cometendo um crime Com uma justificativa Nada justificável Como é o caso Do Brian Essas moças Não fizeram Nada Para ele Essas famílias Não pediram Nada disso Então ele tem que Arcar com as consequências Do que ele fez Então na minha visão Ele tem que ser No mínimo Preso Para sempre Sem direito Nenhuma A liberdade condicional Isso é O mínimo de justiça Porque a justiça De verdade Seria se o Estado Tivesse o poder De trazer O Ita, a Zana Aquele e a Medson De volta à vida Alguém pode fazer Isso acontecer Infelizmente O juiz não pode fazer Então como Isso que seria O necessário Que seria O essencial Não pode Se concretizar Que pelo menos O básico Então Se realize Que a liberdade Dele seja Arrancada Definitivamente Se você gostou Desse vídeo Inscreva-se no canal Ative o sininho Compartilha Dá o seu like Passe esse vídeo Adiante Se você quiser saber Mais sobre mim Adquira meu livro Perfeito Estranho Já está disponível No meu site Ou no meu Instagram Você pode falar Comigo por lá Ele conta a história De um rapaz Chamado Jack Wilberg Se vê preso Em uma terrível Maldicele editária Enquanto precisa enfrentar O serial killer Que está escondido Em sua própria casa O livro é enviado Para qualquer lugar Do Brasil E quase qualquer lugar Do mundo também Ele vai autografado Se você quiser Com marcadores Pôster exclusivos Quer dizer Um pôster E você pode me seguir Pelo Instagram Ele tem um canal De cortes Onde as análises São recortadas Postadas por lá Eu também tenho Um grupo no Telegram Que acontecem votações Discussões Bastidores Muita coisa legal Que não vem à tona por aqui Mas sempre sai por lá Lembrando que eu quero anunciar A minha irmã Ela trabalha como designer gráfico Então se vocês quiserem Conhecer o trabalho dela Submails Muita coisa aqui no canal Aliás, tudo aqui Desses materiais artísticos Que vocês veem É realizado E produzido por ela Então se você quiser Entra em contato Ela faz muita coisa bacana Eficiente E um trabalho de excelência A gente se vê no próximo caso E não se esqueça Que aqui Você sempre vai ter um amigo Até mais pessoal Chris Hans Ward Foi à procura de problemas E ele encontrou Enquanto trabalhava em Sem Limite Do National Geographic Sua nova série documental Sobre o declínio natural Que vem com o tempo E o envelhecimento A estrela de Thor E resgate Passou por uma bateria De testes genéticos Para ver O que E se é que algo O futuro poderia estar Esperando por ele Gravado em seu próprio DNA O que ele descobriu Foi o seu maior Você verá Com detalhes exclusivos A origem E agora O momento dramático Na vida de Chris Hans Ward O que ele descobriu O que ele descobriu Obrigado.